No fim de semana, mais de 10 mil pessoas aproveitaram o Festival da Criança em Olímpia para comemorar esse dia tão especial que foi o Dia das Crianças. E olha, foi um evento de sucesso, viu gente? Organizado pela Prefeitura da Cidade em parceria com o SBT Interior. A Avenida Aurora Forte Neves foi o palco da festa com o Micarequides. Um trio elétrico animou a garotada com direito a abadá e água para refrescar. Aqui perto de mim o carrocél chegou e é assim. Muito legal. Hoje eu vou pular, vou dançar. Eu amo o Dia das Crianças. Dia lindo, muito sol, todo mundo entrou no clima do evento, né? Isso é que é legal. Tem turistas de outros lugares também chegando. E esse aqui é o barato da gente. A gente quer que a cidade se aproprie dessa festa. Nós estamos aqui para isso, para fazer o de melhor para a cidade de Olímpia, junto com o nosso parceiro, com a Enjói, com a Olímpia Parque Resortes e com a Prefeitura, o Prefeitura Fernando Cunha, que sem ele não fazemos nada. Um final de semana para ficar na memória destas crianças. Foram milhares de pessoas nos dois dias de evento, que terminou com o show de Rafa Gomes e artistas do SBT. Uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, alegrando a galera, trazendo bastante música aí, fazendo o povo dançar, porque o Dia das Crianças é todo dia, né? A festa ainda continuou com muitas brincadeiras, pintura facial, tudo à vontade. Para o prefeito de Olímpia, eventos assim promovem ainda mais a cidade e agradam tanto os turistas quanto os moradores. Nós estamos tendo 40 mil pessoas nesse fim de semana e em grande parte são as crianças que estão com os pais e encontram esse evento maravilhoso que está aqui hoje. Foi um sucesso, grandes atrações musicais com os artistas do SBT, a Rafa Gomes, enfim, um sucesso absoluto e no ano que vem tem mais. No Dia das Crianças, a Praça da Matriz em Olímpia ficou assim, dominada pela garotada. Hoje é o dia deles, né? Então tem que estar todo mundo aqui, a família inteira. Já andei na carreta, já brinquei no pula-pula, comi muito doce, comi pipoca. Além de todas as brincadeiras e delícias, o evento terminou com o show de Jean Paulo, o Cirilo, da novela Carrossel. Você sorriu Você sorriu